Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós aqui de novo para mais um vídeo e hoje eu vim ensinar para vocês como a gente vai fazer um cobre-topo de franja. Na verdade, dois em um. Ele pode ser um cobre-topo ou pode ser uma franja. Então eu chamo de cobre-topo de franja, tá bom? Então, o cobre-topo é esse, ele é bem bacana. Você vai ver que com pouco material, pouco cabelo, pouca coisa, a gente faz uma franja e um cobre-topo belíssimo. Ó, fica cheio e isso usando pouquinho cabelo, tá? Aqui você coloca os tic tacs, tá? Da sua preferência e é só usar. Lembrando que o comprimento do cabelo, você que decide, tá? Então, vamos lá para a gente aprender. Gente, então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa do cabelo tecido, né? Ó, aqui eu tenho 45 gramas. É bem pouco cabelo para essa base aqui, tá? É uma base bem pequenininha. Então, assim, talvez a gente nem vai usar todas essas 45, tá? Essa base, ele é aquele tecido de renda, tá? Porque ele é um pouco mais reforçado, então para um topozinho ou uma franja ele é bastante indicado, tá? Eu tirei de um molde que eu tenho de outro topo, tá? Mas se você não fez, não sabe, não tem nenhum aí, você pode tirar a medida dela. Vou medir aqui para vocês verem, peraí. Ela deu sete centímetros por sete e meio. Deu sete centímetros e meio de largura e sete de comprimento, tá? É só você cortar em círculo dessa maneira. O tecimento do cabelo, para esse modelo de topo que a gente vai fazer, tem que ser um tecimento bem fininho. Aquele tecimento que a gente faz para peruca. Inclusive, tem vídeo do canal ensinando como que a gente tece cabelo para peruca. Tá vendo que ele é transparente? Ó, tem pouco cabelo e um tecimento bem fininho. Por quê? Porque esse tipo de peça que a gente vai fazer, não pode ficar volume. Então, o tecimento tem que ser fininho para não dar volume na parte de cima do topo, tá? Alguns cobre topos, eu utilizo o viés para fazer o acabamento aqui. Porém, nesse eu não vou usar, porque como é mais para franja, ele vai ficar mais na parte da frente da cabeça. Então, não coloco o viés para não dar mais volume. Porque o viés, ele fica bem bonitinho, um acabamento perfeito. Porém, ele acaba dando um certo voluminho, tá? Então, como não vai aparecer também, então, não tem problema ele ficar sem o viés, tá? Então, sem mais falação, vamos lá. Ó, aqui, o que que a gente vai fazer? A primeira costura que a gente vai passar é com essa rebarba que fica para cima. Tá vendo? O lado de fora da tela e o lado de dentro. Esse lado de dentro vai ficar para cima, para a gente ter um acabamento melhor no cobre topo, tá? Então, vamos lá. Vamos cortar essa pontinha aqui. Para não ficar a sobra de linha. Ó, então, vamos fazer a primeira volta com ele para cima. Basta costurar bem aqui, ó, rentezinho. Tá? Esse tecido aqui, ó. Pode ser no ponto dois, tá? Não precisa ser no ponto um, porque não é tecimento de cabelo, tá? Então, pode ser costurado no ponto dois mesmo. Então, vamos lá. Só ir passando em toda a extensão da renda e vai arredondando, tá? Deixando ele bem redondinho. Primeira costura, você vai devagarzinho, tá? Para você ter um topo bem redondinho. Aliás, ter uma costura bem redondinho, né? Vai abrindo o cabelo. Costura. Gira. Costura. Gira. Costura. E assim você vai até terminar essa parte da primeira costura. Já vou tirar esse excesso aqui, ó, de linha, para não me atrapalhar. Eu gosto de ir já tirando para não me atrapalhar, tá? Com o pente, você vai abrindo aqui, ó, para o cabelo não embuchar na máquina, né? Digamos assim, aqui, até o finalzinho, você passa um pouquinho a mais aqui de onde você começou, para não ficar sobras, não ficar vão, né? Entre uma telinha e outra. A gente corta. Aqui, ó, onde a gente costurou. Como a gente deu retrocesso, não tem problema, pode cortar direto. Não precisa tirar da máquina, porque agora a gente vai continuar. Bom, aí você pega a outra ponta do cabelo, porque agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai costurar com essa parte de dentro para dentro, tá? Virado. Aqui para baixo, né? Essas rebarbas para baixo. A primeira costura foi com elas para cima, tá vendo? E agora é com a rebarbinha para baixo. Isso vai fazer com que a gente tenha um acabamento bem bacana. É só emendar aqui, onde a gente parou. Passa uma costurinha. Retrocesso. Todo início e fim de costura, dê um retrocesso para ficar bem firminho. E agora, basta você ir arredondando aqui, seguindo essa primeira costura que a gente fez até lá no meiozinho aqui, ó, da nossa base, tá? Só que, quando você chegar nesse meiozinho aqui, você não vai fechar, tá? Porque tem um segredinho aqui que a gente vai fazer para ficar uma costura invisível. No finalzinho, pode dar um acabamento bem bacana. Então, ó, sem segredo, sem erro, sem dificuldade. Basta você ir segurando o cabelo e costurando aqui, ó, redondinho, até chegar, até faltar um dedinho aqui, ó, de espaço. Então, eu vou chegar até aqui e eu volto para mostrar para vocês o acabamento, para o vídeo não ficar muito longo. Pronto, gente, ó, chegamos aqui no centro. O que que a gente vai fazer? Ao invés de fechar tudo, você vai deixar esse espaço aqui, ó, aí você vai lá no centrinho mesmo, tá? Bem aqui no meio. E vamos, novamente, pegar essa tela e usar ela com a rebarba para cima de novo. O que que a gente vai fazer? Tipo um caracol aqui, ó. Ó, tá vendo? A gente vai, tipo, enrolando o cabelo aqui na tela, costurando ele ali, para que fique para cima, tá? Tem que ficar para cima assim, ó, desse jeito, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar ela aqui, bem no meio, cuide para que fique bem no centro, tá? Vamos passar a linha para cá, se não vai... Isso, ó, costura, retrocesse assim, ok? E já vira. Aqui é bem apertadinho mesmo, bem no centrinho. Vai cuidando para que o cabelo fique para cima. É só você ir girando, ó. Costurou, parou e vira. Costurou, parou e vira. Vai penteando, para não embuxar o cabelo aqui na máquina. Deixa o pente sempre do seu lado. Ó, tá vendo que automaticamente o cabelo vai ficando para cima. É assim que tem que ser, ó. Costurou, girou, costurou, girou e vai levando. Ó, costurou. Pode dar cinco, seis, sete voltas. O quanto bastar que você vê que ele já fica, assim, uma quantidade boa de cabelo aqui no centro. Para a gente fazer a finalização depois. Tá? Ó. Vai penteando, abrindo o cabelo. Para não embuxar. Tá? Ó. Deixa bem esticadinho, né? Ó, vai levantando aqui. Costura. Você vai apoiando ele aqui, ó. Segurando na mão. Para não pesar a máquina. Tá? Então, ó. Vamos aqui. Aqui já tá ok. Ó, essa quantidade já é bem bacana. Bem suficiente para a gente fazer a nossa finalização. Novamente, ó. Dá um retrocesso aqui no finalzinho, ó. Para a gente cortar sem medo de soltar fios depois. E vamos cortar de novo. Pronto. Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Isso mesmo, ó. Tudo pra cima, ó. Tá vendo, ó? Às vezes dá uma embaraçadinha aqui e é só tentear. Não tem problema nenhum, não. Ó. Ficou tudo pra cima. O tipo, um miolinho aqui, né? Digamos assim. Então, o que que a gente vai fazer agora? Seguindo aqui aonde a gente terminou, o que que a gente vai fazer? A gente vai continuar passando a costura. Porém, novamente, com a tela virada pra baixo, tá? A costura da tela aqui, ó. A rebarbinha virada pra baixo. Então, a gente vai voltar aqui aonde a gente parou. Aqui nessa tela de baixo. Não no meio, aqui de baixo. Agora, a gente vai encontrar com essa parte do meio aqui. Tá? Ó. Então, vamos colocar aqui. Costura, retrocesso. Sempre, todo início e final de costura, retrocesso. Tá? Ó. E vamos costurando. Quando vai fechando, vocês vão perceber que fica um pouquinho mais difícil. Porque o espaço é menor. É normal, né? Porque como o espaço é menor, então, é normal ficar um pouquinho mais difícil mesmo. Mas, nada de coisa impossível. Tá? É só ter paciência, calma, que vai dar tudo certo. A gente vai conseguir fechar esse topo franja, assim, perfeitamente bem. Tá? Então, vamos lá. Vamos fechar ele aqui. Estamos quase. Quando você perceber que a telinha sua que você tá costurando se encontrar com a parte do miolinho, digamos assim, é hora de parar. Tá? Encontrou, já pode parar e fazer o acabamento, ó. Só que aqui ainda cabe mais uma. Então, vou colocar. Vai ficar bem caprichadinho. Ó. Aqui. Mais uma, né? Vamos dar uma voltinha aqui. Ó. Aqui eu posso dar um retrocesso. Porque eu cheguei. Ó. Ok. Corta. A telinha aqui. Aonde a gente terminou. Ó. E ainda sobrou cabelo. Lembra que eu falei que... Não, não, não. Talvez não gastava tudo. Ó. Você vê que foi pouco cabelo usado. Ainda sobrou uma quantidade boa. Dá pra fazer mais umas duas franjinhas aqui tranquilamente. Então, agora a gente vai tirar da máquina. Vamos cortar o excesso dos dois lados da linha. E, ó. Como que fica? Eu vou puxar aqui essa parte do miolinho aqui. Pra vocês irem a pentear. Você vai perceber que, ó. Quando a gente termina esse miolinho, ele fica pra cima. Ó. Tá vendo? A gente penteia ele aqui. Deixa bem penteadinho. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. Ó como que fica. O miolinho. Vou... Deixa eu afastar aqui um pouquinho pra vocês verem melhor. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? O miolinho fica pra cima. Não tem problema. Por quê? Agora a gente vai abrir ele. Olha que bacana que fica aqui, ó. O miolinho. Fica uma costura invisível. Tá vendo? Esse miolinho aqui, digamos assim, né? Fica parecendo um redimonhozinho. Ó. Que bacana que fica. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costurinha aqui em cruz. Tá? Não vai aparecer essa costura. Podem ficar tranquilos. Ó. Pronto. E de cá também, ó. Peraí aqui. A linha passou por cima aqui do pezinho. Vamos ver se ela vai costurar. Se não costurar, a gente coloca a linha de novo. Ó. Ó. Costurou. Deu certo. Eu pensei que fosse arrebentar. Mas não arrebentou não. Então, vamos cortar agora. Ó. De novo, né? De novo, né? Tirar o excesso aqui. Vamos tirar o... Aonde a gente começou aqui também, ó. O excesso de linha do início. Pegar. Tomar cuidado pra não cortar cabelo. Pegar somente a linha, ó. Tá vendo? Não gosto de cortar nada do cabelo. Não gosto de perder nada. Cabelo é muito caro. Não é verdade? Então, ó. Ok. De cá também, ó. A linha de cima e a linha de baixo. Pronto. Agora eu vou afastar aqui um pouquinho pra eu mostrar pra vocês como que ele ficou. Ó, gente. Eu tô fazendo uma pecinha aqui de fita adesiva. Não repara, é porque ela ficou bem grande. Lá onde eu trabalho, onde eu faço as fitas adesivas, não coube todo o cabelo. Eu tive que transferir aqui pra minha máquina. Mas vamos lá. Ó. O cabelo que sobrou. Vou pesar pra vocês verem. Ó. Sobrou 27 gramas. Viu só que a gente usa pouco cabelo pra fazer uma franja? Ou um cobre-topo menor? Então, não gasta muito cabelo. Tá? Então, ó. O nosso cobre-topo de franja ficou assim. Olha como ele fica delicado. E fica com uma costura invisível. Ó. Fica bem bacana, ó. Você não vê nada de costura. E aqui, ó. Não fica nenhum volume. Ó. Fica uma espessura bem fininho. Por isso que eu falei lá no início, que nesse caso de cobre-topo pra franja, eu não gosto de colocar o viés pra não dar volume nessa região aqui, que é onde vai ficar mais pra mais pra frente, né? Mais pertinho da franja. Então, não é legal. Eu não gosto pra não dar volume. Mas olha só. E esse cobre-topo aqui, você pode fazer tanto por um cobre-topo. Pra um cobre-topo, aliás, normal, né? Pra você fazer uma franja maior, né? Sem corte. Ou você pode usar pra fazer um cobre-topo com franjinha. Você pode cortar a franjinha aqui. Nesse caso, eu não vou cortar, porque a cliente quer uma franja maior, tá? Então, eu não posso cortar ele. Mas você pode fazer uma franjinha aqui, aquela franjinha falsa, né? Digamos assim, ela bem menorzinha. Fica bem bacana, acompanhando o corte dele. E olha como que fica bonitinho. Pouco cabelo. Pouca coisa que a gente gasta. Pouco material. E ele fica bem cheio. Olha só. Tá vendo? Fica bem bacana. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Obrigada. E até o próximo vídeo.